Botafogo A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907 Foi seu herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és Que hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Outros esportes, tua fibra está presente Comanda as cores, o Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz